É o Roginho Já faz um tempo que eu tô bebendo, tentando eu te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer, eu sei que vai doer Procure em outros braços, é isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo, ainda sofro muito Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai, volta, volta, volta Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo eu penso em você Tá doendo demais, volta, vai, volta, volta, volta Tá doendo demais, volta, 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 vai, volta, volta, va, volta, vim E aí Tchau, tchau.